Que a doce, preciosa e inigualável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração e na mente de todos nós nessa noite. Amém? É um prazer estar aqui. Eu acredito que nada na nossa vida é por acaso. Existe um Deus que conduz a nossa história, existe um Deus que faz tudo perfeito a seu tempo, existe um Deus que em tudo que Ele faz, existe um propósito. Então nós estamos aqui hoje, no dia 21 de agosto, principalmente porque Ele nos trouxe aqui. E com certeza Ele quer que nós saiamos daqui, tomando posição de preciosas diante do Pai. Com certeza Ele nos trouxe aqui, para que eu e você sejamos abençoadas. E que a gente saia daqui diferente, pelo agir, pela ação do Espírito Santo de Deus que nos trouxe aqui. Eu convido você a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos, para que, para além das palavras, o Senhor fale com cada uma de nós aqui. Amém? Eu agradeço o convite. Estou muito feliz e honrada em estar aqui. Hoje, o meu maior ministério é falar para as mulheres. Amo demais falar. Cada encontro que eu vou é uma experiência única e singular. Estou acompanhada da minha amiga Liz, que veio comigo. Amiga do coração, que está sempre com a gente. E vamos nos abrir ao Senhor. A minha oração nesse momento é que Ele me use. Para além dos meus defeitos, para além das minhas faltas, das minhas falhas, Ele use a minha vida como canal de bênção, para inspirar cada mulher que veio até aqui. Talvez a sua semana, até hoje, quarta-feira, não esteja sendo aquela semana. Talvez até mesmo hoje, você tenha enfrentado muitas coisas, muitas demandas no seu trabalho, na sua família. E talvez foi até difícil para você chegar até aqui. Mas você chegou. O importante é que o Senhor te trouxe. O importante é que Ele vai falar ao teu coração. E vai ter valido a pena nós virmos até aqui. Eu saí lá de Piratininga, lá em Niterói. E estou aqui porque o Senhor assim determinou. Nós vamos ler um texto, porque a palavra de Deus é a que alimenta. Talvez se eu fiesse aqui apenas contar a minha vida, contar um pouco da minha história. E saber porque a Jane, hoje, ministra para mulheres, fosse mais uma história, mais um testemunho. E que talvez, ao sair daqui, a gente nem se lembrasse mais. Mas quando a gente usa a Bíblia, a palavra, para embasar aquilo que nós estamos vivendo e falando, o Espírito Santo fala. E eu escolhi, nessa noite, um texto que eu gosto muito. É um texto que se encontra lá no livro de 2ª Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. E, através da história dessa mulher, nós vamos nos posicionar na nossa vida, naqueles momentos mais difíceis. Porque, meditando sobre o texto, sobre o tema, eu pensei, tomar posição quando tudo está bem, quando está tudo legal, ok, joinha, é mais fácil. E nós vivemos, hoje, tempos difíceis. E, cada vez mais, eu e você, como mulher de Deus, precisamos nos posicionar, sim, para que as pessoas percebam a diferença entre aquela mulher que crê em Deus e aquela mulher que não crê. E os momentos de crise, os momentos difíceis da nossa vida, são aqueles momentos que nós somos mais convocados a tomar uma posição. Nos momentos mais complicados, é que é mais difícil para muitas de nós se posicionar como serva preciosa do Senhor. Porque nos questionamos, como isso está acontecendo comigo? Sou uma serva. E, através da história dessa mulher, a gente vai aprender muita coisa. E o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao nosso coração. Eu vou ler o texto. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou Eliseu, dizendo, Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temeu o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma potija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestado, vasilhas, a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre seus filhos e teita o teu azeite em toda aquela vasilha. Põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheia de vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse, Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra e que ela seja aplicada ao nosso coração. Essa história é uma história muito conhecida. Eu amo a Bíblia. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Fui criada na igreja, me batizei aos nove anos. E sempre gostei muito das histórias da Bíblia. Porque elas contam histórias de pessoas humanas como eu e você. A Bíblia não conta histórias de personagens fictícios. E também não conta histórias de pessoas com superpoderes. As pessoas que viveram cada capítulo da Bíblia eram seres humanos como eu e você. E a história dessa mulher é uma história que a gente ouve desde a mais tenridade, quando se nasce na igreja. Na escola dominical, nas historinhas que são contadas. A gente ouve e aprende com essa história. E essa história, cada vez que eu leio, o Espírito Santo ministra o meu coração. Nós não sabemos o nome dessa mulher. A gente não sabe se ela vinha de uma linhagem especial, se ela tinha instrução. Mas Deus usa pessoas simples. Porque o que está diante de Deus não é aquilo que nós somos, mas aquilo que Ele é. É a graça. Nós não sabemos o nome dela. Mas a Bíblia fala que esta mulher, viúva, então ela perdeu o seu marido. Era um momento de luto, era um momento de tristeza, porque o luto remete à tristeza, à dor, a choro. E além do luto, da falta do seu marido, ela ainda tinha que lidar com uma crise financeira. O marido havia morrido. Ele era um seminarista lá da escola de pastores, da escola de profetas, da época cujo Eliseu era meio que o diretor. E esse marido se endividou antes de morrer. E deixou aquela mulher viúva com muitas dívidas. E o que ela tinha de precioso, o que lhe restou dessa história, naquele momento, eram seus dois filhos, provavelmente adolescentes. E na época, quando você tinha uma dívida e não tinha como pagar, essa dívida era paga com os filhos sendo levados para serem escravos. era um contexto muito difícil para aquela mulher. Era um contexto de crise. E, geralmente, quando nós passamos por um momento de crise, seja ele qual for, uma perda, uma enfermidade, um momento difícil na nossa família, a gente tem duas escolhas. Ou a gente para ou a gente toma posição e prossegue. E aquela mulher no meio daquela crise, ela tomou a posição em prosseguir. E a Bíblia diz que ela foi buscar ajuda ao homem de Deus, Eliseu, o profeta. Ela já nos ensina nesse momento, já no início dessa história, que mesmo diante do caos, diante de quando está tudo dando errado, a gente vai ser sempre essas duas opções. Ou a gente paralisa, senta e chora e para. Ou a gente até chora que somos humanos, mas a gente prossegue buscando primeiramente em Deus tudo aquilo que nós precisamos. Porque ele sabe o que eu e você precisamos. E a Bíblia diz que ela foi até ele, que já era quebrar um protocolo, porque era muito difícil para uma mulher judia falar com o homem, não havia essa autonomia para a mulher, principalmente viúva, mas ela tinha algo de precioso na vida, que eram seus filhos. Ela tinha um propósito, porque continuar a vida apesar da dor, apesar da perda, ela precisava continuar e continuar com seus filhos. E ela foi até ele e Eliseu perguntou o que você quer que eu te faça? O que você tem em casa? E ela fala, sua serva, não tem nada, só uma botija de azeite. E Eliseu traça toda uma estratégia para aquela mulher. E aquela mulher obedece literalmente tudo aquilo que Eliseu fez. essa história, você conhece o final. É uma história de milagres. É uma história onde uma mulher aflita é protagonista de um grande milagre que Deus fez. Uma mulher que nós não sabemos o nome. E hoje o Senhor quer falar para você que todas nós hoje no século 21 podemos ser protagonistas de grandes milagres na nossa vida. É interessante que talvez ela precisava de dinheiro para pagar a dívida. Talvez quando ela foi até Eliseu ela achasse que Eliseu fosse levantar uma oferta vender alguma coisa, dar em dinheiro ou pagar até mesmo a dívida que ela tinha. Mas Eliseu faz um plano que só pela fé uma mulher poderia obedecer e realizar. Sair de casa em casa pedindo vasilha para cada um, para cada vizinha. Chegar em casa, fazer toda aquela estratégia que Eliseu deu para que ela fizesse. Nós precisamos entender a partir dessa história que o nosso Deus continua fazendo milagres e que Ele quer que a gente se posicione principalmente nesses momentos de crise. Como eu falei a princípio, é muito fácil a gente tomar posição quando está tudo bem. quando a vida corre do jeito que nós queríamos que corresse. Mas existem momentos para os filhos de Deus onde nós somos provados e aí o Senhor nos chama à prova para ver qual é realmente a nossa posição e a posição maior que eu e você podemos ter é de sermos servas do Senhor é melhor posição e ser uma serva que entende os momentos de crise como momentos onde o milagre vai se realizar. Eu como eu disse eu nasci numa igreja num lar cristão me converti aos nove anos aos 27 anos já casada com os dois filhos Tiago e Camila eu sou casada com o Gil só 34 anos tenho dois filhos lindos fecha parênteses Tiago está terminando o doutorado dele em antropologia Camila cirurgiã dentista e fez 28 anos ontem teve bolo lá em casa teve docinho foi dia de celebrar e aos 27 anos eles eram bem pequenos e a minha vida a minha história começou a tomar um rumo que eu nunca esperei eu descobri que eu tinha um tumor dentro do meu tórax um tumor que a princípio não foi diagnosticado corretamente eu morava em Goiânia nós morávamos em Goiânia apesar de sermos do Rio e sumarizando essa parte da nossa história eu saí de Goiânia após quatro cirurgias desenganada pelo médico o médico me deu quatro meses de vida de acordo com aquele médico eu não chegaria aos 28 anos e eu louvo a Deus porque esse ano eu completei 53 porque quando nós tomamos posição de sermos servas do Senhor a gente sabe que os nossos dias foram escritos por ele só ele sabe o tempo da nossa vida isso não cabe ao homem e aquele médico me desenganou nós viemos para o Rio fomos a um médico rapidamente foi diagnosticado que eu tinha um tipo raro de câncer que é um rabdomio fibrosarcoma de partes moles é um tumor muito invasivo as cirurgias para retirá-lo é o único tratamento e são cirurgias muito invasivas fiz radioterapia que não adiantou muita coisa e no dia 7 de outubro de 93 eu entrei no centro cirúrgico aqui no Rio de Janeiro para retirar aquele tumor foram 17 horas de cirurgia muitas equipes e eu saí dali sem o movimento do meu braço esquerdo sem a minha clavícula sem a musculatura do tórax sem partes do pulmão sem as minhas costelas que cobram o coração sem safenas porque tiraram a safena para manter o braço no lugar o braço perdeu o movimento total movimento não tinha mais movimento nem sensibilidade e a partir daquele momento a Jane mudou porque ela passou a conviver com uma deficiência física uma deficiência física que para muitos seria o fim da linha é aquele momento onde você ou para ou prossegue onde você precisa encontrar realmente em Deus o maior propósito em tudo aquilo ainda que você não entenda eu passei três meses dentro de um CTI sem poder comer sem poder beber ter contato com os meus filhos eles estavam com dois e três anos e foi realmente um vale da sombra da morte mas ali eu pude sentir a presença do bom pastor do meu lado naquele momento eu pude sentir a paz que excede todo entendimento naquele momento a gente pode sentir eu pude sentir o que é ter o pai de todas as consolações que para aquele momento ele tinha uma consolação para a minha vida e aquele momento também foi um momento de muita reflexão porque a gente se preocupa tanto com o dia a dia com as coisas a gente às vezes quer tanto da vida o mundo hoje cobra muito da gente só que as pequenas coisas as coisas mais simples a gente passa a achar que é cotidiano que é algo que não tem valor que é algo que acontece por acontecer respirar por exemplo você já respirou mas quando você fica preso num respirador você sente saudade de quando você respirava sem uma máquina você passa a sentir saudade de beber água porque você não pode beber água você sente falta das coisas simples do dia a dia da casa que tanto às vezes a gente reclama talvez hoje você tenha reclamado da sua rotina diária sempre a mesma coisa as coisas de casa não mudam a gente é mulher a gente sabe disso somos convocadas tantas vezes o nome que as pessoas que os filhos mais chamam é mãe isso acho que vai a vida toda lá em casa é assim quando eu não estou em casa o Tiago que tem minha mãe minha mãe não está aí não é o nome que mais é chamado dentro de uma casa é mãe e nós somos confrontados com isso e naquele momento no CTI eu sentia falta disso sentia falta de cozinhar coisa que eu não gosto mas faço faço porque faz parte parece oh amo não amo cozinhar mas cozinho e faço direitinho eu sentia falta do trivial então Deus sempre nos abençoa nas situações mais complicadas da vida da gente e como eu falei no início a posição que nós temos que tomar é de serva do Senhor em qualquer situação seja ela boa ou ruim naquele momento ali no CTI eu era uma serva do Senhor uma menina dos olhos de Deus uma preciosa porque o fato de vivermos situações difíceis na nossa vida não nos exclui do cuidado de Deus o fato de vivermos situações difíceis na nossa vida não nos exclui dos cuidados de Deus essa mulher era uma serva era uma filha de Abraão o marido dela foi um dedicado aluno da escola de profetas mas a fatalidade chegou e acontece na nossa vida mas quando nós nos posicionamos como servos e buscamos primeiro a direção de Deus para aquilo que nós queremos o milagre acontece e todo o tempo que eu fiquei no CTI três meses depois um mês no quarto eu tive que aprender a andar sentar me alimentar eu sempre falo que a partir daquele momento quando eu voltei para casa em fevereiro eu entrei no hospital em outubro voltei para casa em fevereiro foram quatro meses eu passei em Natal ali dentro eu passei ano novo dentro do CTI e em fevereiro quando eu voltei para casa foi toda uma re-adaptação foi todo um momento de choro o profeta falou para aquela mulher quando você pegar todas as vasilhas você entra para sua casa e fecha a porta tem momentos que nós precisamos fechar a porta mesmo porque é um momento entre você e Deus fechar a porta significa você chorar aos pés do Senhor fechar a porta significa você confiar que Deus vai fazer o milagre na sua vida e era muito difícil para mim uma mulher com 28 anos se olhar no espelho e ver um corpo todo marcado um braço sem movimento eu perdi a minha clavícula então era como se fosse uma asa de passarinho quebrada não tinha mais a clavícula que fizesse a sustentação eu não conseguia ficar em pé e muitas vezes o meu fechar de porta como Eliseu mandou ali para aquela viúva era só eu e Deus quantas vezes no banheiro da casa da minha sogra onde eu fiquei hospedada eu fechava aquela porta daquele banheiro e eu chorava sozinha eu chorava porque eu não gostava do que eu via eu chorava porque a imagem que eu via no espelho era uma imagem estranha para mim era a imagem de uma mulher jovem com um corpo muito marcado por uma doença que eu nunca me preparei que eu nunca imaginei ter era um momento muito doloroso mas todos os nossos momentos que o Senhor permite Ele tem o poder de transformar naqueles momentos de fechar a porta sozinha eu comecei a ver a boa mão de Deus sobre a minha vida e eu conseguia ouvir o Senhor falando para mim eu amo você você pode estar do jeito que você estiver você pode estar vivendo o luto que você estiver vivendo eu estou aqui com você eu amo você a minha graça te basta porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza a gente começa a entender a palavra de Deus mas a palavra sendo vivida porque se nós queremos tomar posição na nossa vida trazer para cada uma de nós a autorresponsabilidade que é aquilo que nos cabe e não cabe ao outro porque muitas vezes nós transferimos para o outro e no momento de crise muitas vezes nós culpamos a Deus ah Senhor por que eu? por que tudo isso está acontecendo comigo? culpamos quem está perto mas não nos posicionamos como servas que sabem que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus sabendo que ele está no controle da nossa vida e naquele momento do espelho eu ouvi o Senhor falar comigo olha eu amo você do jeito que você está eu amo você do jeito que você está e hoje me olhar no espelho não é mais um peso é uma alegria porque quando eu me olho no espelho eu vejo a graça infinita do meu Deus eu vejo como ele restaurou a minha sorte como ele me dá uma motivação a cada dia para levantar como ele cuida de mim eu falo que nesse momento nessa época da minha vida foi a época que eu fiquei mais magra na minha vida eu saí do hospital assim palitinho e eu não gostava de estar naquela condição e a partir daquele momento nunca mais eu subi numa balança 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 para mim não existe só existe quando eu vou ao médico fazer algum exame e que precisa ser pesado e eu vejo tantas mulheres sofrendo porque estão acima do peso tantas mulheres que não se aceitam porque não se reconhecem especiais para Deus que se autodepreciam que não conseguem enxergar em si mesma seus talentos talvez você conheça alguém assim que se olha no espelho e diz nossa como eu estou feia hoje nossa eu estou horrível ainda dá um zoom e mulheres assim dificilmente conseguem tomar uma posição de preciosa diante do senhor mulheres que não se amam mulheres que não conseguem trazer para si um senso de valor e a igreja está cheia de mulheres assim infelizmente e a bíblia fala que para esse milagre dessa mulher acontecer ela precisou de vasilhas ela foi de vizinha pedindo vasilha naquela época não tinha plastigel não tinha taperwear não tinha potinho de quali nem potinho de sorvete mas ela foi de casa em casa pedindo uma vasilha várias vasilhas para aquelas mulheres e aquelas vizinhas talvez elas não imaginavam talvez elas nunca souberam o quanto foi importante a disponibilidade delas para emprestar aquelas vasilhas talvez a pessoa que está do seu lado está precisando de uma vasilha sua de ânimo de uma palavra de carinho de um consolo de um elogio de um incentivo porque a mulher que toma posição uma mulher autorresponsável ela inspira outras mulheres ela ajuda outras mulheres ela levanta a outra ela caminha junto ela empresta quantas vasilhas a outra precisar porque ela sabe que ela pode ser usada por Deus para abençoar outras vidas Deus nos fez mulher para isso nós somos sensíveis nós somos diferentes dos homens existem homens sensíveis existem mas nós já nascemos sensíveis a nossa feminilidade vem carregada disso você pode quem tem um casal de filhos percebe isso muito bem a minha filha eu posso chegar em casa com um alfinete diferente ela fala e comprou nem me mostrou Tiago eu posso entrar com uma melancia na cabeça todo dia ele não vai perceber ele foi descobrir que eu pintava cabelo tenho que eu já tinha uns 40 e poucos anos que vai ser pinta cabelo mãe aí Camila olhou para ele e disse Tiago minha mãe tem 45 anos você acha que ela não tem cabelo branco que ela precisa pintar o cabelo falei você vai ter 45 também guarda esse momento então é diferente nós somos sensíveis encontros de mulheres é aquela coisa é como a pastora falou é aquela coisa porque nós podemos a gente pode fazer isso e muitas vezes a gente pode fazer a diferença na vida de outra com um simples olhar com um simples carinho olha sentir sua falta olha você está bonita com esse cabelo olha sua roupa ficou tão boa em você tão bonita e muitas vezes nós fazemos o contrário às vezes a gente faz o contrário às vezes a nossa querida amiga nunca mudou o cabelo 20 anos com o mesmo cabelo e um dia ela resolve mudar corta pinta aí chega na igreja toda feliz aí vem uma e fala o que você fez no cabelo aí já detona aí lá cortei pintei ah gostava mais de outro jeito se gostava porque não falou o que não falou se gostava tanto porque a nossa palavra ela pode levantar e ela pode derrubar imagina-se cada vizinha que essa mulher pediu a vazia ela disse não a vazia não vai emprestar não não você vai quebrar minha vazia que era de barro de ferro você vai amassar minha vazia mas elas dispuseram elas disponibilizaram aquelas vazias e eu louvo a Deus porque eu sempre tenho amigas que dispõem vazias para mim e é muito bom porque são mulheres também curadas mulheres que estão prontas para servir a minha recuperação foi muito difícil eu olhava muitas vezes coisas triviais de casa que eu não podia fazer coisas simples amarrar o cabelo da minha filha dar um laço no sapato deles mas o senhor ele nos capacita dia a dia e o senhor coloca nos nossos corações quando a gente decide se posicionar como serva do senhor ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que o rebanho não produza mais que a gente confia no senhor ele nos capacita e o senhor colocou no meu coração o seguinte lema não pensa naquilo que você fazia com os dois braços pensa naquilo que você pode fazer com um porque a mulher que se posiciona ela não vive de passado ah, mas naquele tempo eu fazia tantas coisas ah, mas naquele tempo eu era tão feliz ah, naquele tempo e fica naquele tempo e não vai pra frente passado é memória passado é aprendizado passado não é um lugar pra gente viver lá e se a gente quer tomar posição realmente a gente precisa assumir isso porque aquelas pessoas que vivem no passado não se posicionam nunca pra vida são vítimas ah, mas você não conhece a minha história não, eu não conheço mas aquele que escreve a história de todos nós ele conhece porque eu tinha duas opções ou eu sentava e chorava me vitimava porque era muito difícil hoje eu tô fofinha tô bonitinha na época eu tava muito feinha as pessoas olhavam na rua uma mulher muito, muito magra com uma cânula de traqueostomia no pescoço com um braço numa tipóia sem clavícula um olho caidinho que o meu olho caiu eu fiz muitas cirurgias corretivas até onde eu pude fazer eu fiz muitas e as pessoas me olhavam mas eu decidi prosseguir foi difícil? foi mas eu tomei posição porque uma uma verdade na minha vida não mudou Jesus Cristo continuava sendo o mesmo pra mim Jesus Cristo continuava sendo o mesmo o meu Senhor o meu Salvador e aquele que ele prova lhe dá condições de viver e viver e continuar e cada dia era muito difícil eu não conseguia respirar naquela época eu não tinha home care como hoje tem então era tudo muito difícil depois vieram as cirurgias de correção depois veio a nova a gente morar de novo como família e o cuidado com as crianças eu lembro que muitas vezes eu limpava a minha casa mania de limpeza síndrome neurótica de casa eu tenho um pouquinho isso então adoro passar um pano não gosto de cozinhar mas gosto de passar pano então eu passava pano com a mão sentada no chão muitas vezes eu tive que inventar comida que eu pudesse fazer tipo purê de batata cozinhar batata descascar com a casca e ovo um feijão para dar almoço para meus filhos porque só estava eu e eles hoje eu sou esperta tem um montão de telefone de quentinha a gente a gente desenvolve né hoje assim vejo uma panfleta de quentinha já pego já estou ali assim né porque a gente fica a maturidade traz né experiência mas naquela época eu não tinha essa expectativa não tinha nem telefone e era muito difícil onde eu morava no condomínio aqui no Itangá então não tinha como ficar enfim mas Deus restaura Deus restaura e sete anos se passaram eu escrevi meu primeiro livro o Rosa Triturada onde eu contei toda a minha experiência de quatro meses de hospital tudo que eu passei como é que o senhor restaurou e dei muito testemunho em muitas igrejas encontro de casais e no ano 2000 o tumor voltou em meio a um projeto de cirurgias plásticas que eu decidi fazer retornar a fazer outras cirurgias de correção fiz a primeira fui tirar os pontos e saio de lá com a suspeita do médico de um novo tumor suspeita comprovada nova cirurgia no dia 5 de maio fui operada no ano 2000 o médico abriu tirou o tumor que realmente era o outro tumor era o mesmo ele tirou 95% e fechou a cirurgia falou para o meu marido olha tem 5% no braço dela eu não aputei o braço dela agora porque não acho justo com a Jane ela entrar aqui com o braço e de repente sair sem o braço mas se até amanhã o braço dela não circular porque já foi mexido e não voltar a ter uma circulação normal não tem o que esperar nós vamos amputar se tiver uma uma circulação normal vocês vão decidir mas a verdade é que se deixar o braço o tumor vai crescer mais e você sabe que esse tumor ele é muito agressivo enfim no dia seguinte não foi minha decisão Deus nos livrou dessa decisão apesar de que se dependesse de mim eu optaria pela amputação mesmo consciente mas eu não tive essa escolha não dependeu da minha escolha o meu braço não circulou e no dia 6 de maio de 2000 eu tive meu braço esquerdo amputado meu braço a minha clavícula linda que eu tinha colocado fiz uma cirurgia do perônio esquerdo para fazer uma clavícula fiquei mega feliz foi uma das primeiras cirurgias de reconstrução que eu fiz saí do hospital feliz da vida me sentindo ácido de Zelle Bint porque eu estava com clavícula mas essa clavícula também foi retirada nessa amputação enfim é difícil? é é um momento de crise? é você chora? choro chorei chorei quando o médico falou para mim que eu ia ter que fazer chorei depois sozinha no CTI chorei com cada pessoa que foi entrou ali com o marido com a mãe com a irmã com o pastor todo mundo que entrava ali para me consolar eu chorava e no momento eu falei com o senhor e agora? como vai ser? que a gente pergunta nós somos filhos senhor como é que vai ser agora? e o Espírito Santo falou para mim olha Jane você está sete anos sem o movimento do braço em algum momento eu te faltei e eu falei não fiz um flashback trouxe a memória aquilo que pode me dar esperança nesse momento e vi que o senhor sempre esteve comigo nos mínimos detalhes nas coisas mais simples ele me sustentou e ele falou para mim daqui para frente não vai ser diferente eu vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz porque diante da crise diante desses momentos inesperados porque eu nunca nunca esperei na minha vida perder o movimento do braço que já foi uma coisa chocante para mim conviver com uma limitação física amputar o braço nunca para mim aquele braço ia ficar aqui no meu corpo sem movimento insensibilidade muitas vezes eu queimava ele no fogão porque eu não sentia nada para mim eu ia ficar com aquele braço ali durante muitos anos fiquei sete anos nesses sete anos eu falo que Deus me preparou para viver a amputação porque talvez se eu tivesse amputado aos 27 logo de primeira talvez eu não tivesse a reação positiva que eu tive aos 34 e é muito difícil você colocar a mão no seu corpo e não sentir mais um membro a amputação é uma é um processo de luto uma parte do corpo morre para que o corpo viva e naquele momento o Senhor ministrou meu coração e falou o seguinte o braço foi amputado mas o Espírito Santo de Deus continua perfeito dentro de você quer tomar posição entenda que o Espírito Santo está em você é ele que te sustenta a gente depende primeiro dele depois ele nos capacita a nossa parte primeira é entregar nas mãos dele a nossa vida a nossa existência o momento difícil aquele momento que você chora aquele momento que você fala como vai ser daqui pra frente como a minha vida vai ficar mas o Senhor ele é perfeito nas suas obras e ele é aquele que de um momento de tristeza ele traz um momento de milagre quando eu fui para o quarto naquele hospital aqui na Tijuca o São Vicente de Paulo onde eu me trato há 25 anos chegou um dia que a assistente social foi no quarto me falar que o braço precisava ser sepultado e a gente nem imagina que isso aconteça né sepultamento de um membro que foi amputado mas tem atestado de óbito em tudo e quando ela falou assim eu falei pro meu marido falei olha o milagre de Deus o meu braço tá indo eu tô ficando eu valho muito mais que um braço a gente se troca por tão pouca coisa né a gente se troca por um corpo magro a gente se troca por um padrão de beleza que muitas vezes é inalcançável nós somos muito mais que isso nós somos servas do Senhor nós somos preciosas aos olhos do Pai é isso que nos diferencia eu sempre falo eu não quero ser conhecida como aquela mulher que não tem um braço porque existe no Brasil mais de 24 milhões de pessoas com deficiência e uma parcela dessas pessoas são pessoas amputadas então eu não sou a única mas eu quero ser conhecida como aquela mulher que se posicionou diante da crise e serve ao Senhor com alegria que não deixou que não deixou de se cuidar sou mulher sou vaidosa sim somos ah mas você faz um e faço mas você ainda vai na academia sim mas você já passou tanta coisa por isso mesmo eu quero cuidar desse corpo porque ele já sofreu tanto já passou tantas cirurgias tantas horas são tantas anestesias gerais aí eu cheguei à conclusão que eu tenho um corpão tenho um corpão então eu vou na academia livre desse peso de ter um corpão porque eu já tenho o seu corpo é sua história é o tempo do Espírito Santo de Deus a gente sofre pelo corpo mas o corpo não é fonte de sofrimento o corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus seu corpo é um corpão o meu é eu consigo ver beleza no meu corpo aí minha filha fica mãe você está bonita com a sua roupa falo estou mesmo né Camila ela olha para mim oh mãe vou te ensinar quando a gente fala assim você está bonita com a sua roupa você só responde assim obrigada obrigada eu falei tá bom acho que eu estou obrigado porque a gente precisa ter consciência de quem a gente é chega de mimimi amém a mulher que se posiciona ela não tem mimimi não ah mas chamou a outra ela não me chamou para com isso ah mas chamou a irmã fulana mas não me incluiu inclui-se inclusão quem faz é a gente ah precisa ter uma roupa de inclusão não gente que roupa de inclusão roupa é roupa eu vou na loja escolho a roupa que serve a roupa que eu me sinto bem na loja de todo mundo porque eu me incluo a gente fica é mimimi mulher que toma posição não fica de mimimi ela age aleluia ela sabe a sua autorresponsabilidade essa viúva aqui ela podia ter ficado de mimimi ela tinha ó fica de mimimi podia ter falado mal do marido não podia caramba morrendo me deixou de dívida cara e agora como é que eu vou fazer ela agiu ela juntou os cargos e foi a gente espera ficar bem pra ir vai depois fica bem quando eu potei o braço meus filhos iam à igreja de manhã e eu não ia eu ainda estava cheia de curativo cheia de grampinho na cicatriz aí um dia meus filhos chegaram pra mim de manhã ô mãe a gente não vai mais na igreja não eu falei como? não vou não mãe é muito ruim na igreja sem você quando eu potei o braço eles tinham nove e dez anos mãe a gente não vai não porque você não está indo eu falei pra já eu vou agora aí meu marido olhou pra mim você vai eu falei vou eu lembro que eu botei uma calça jeans uma camiseta básica camisetão botei uma sandália e fui aí meu marido falou assim você não vai esperar botar prótese que a intenção era depois que amputou botar a prótese eu falei não eu vou pra igreja hoje com eles porque eu não podia ficar me escondendo em casa a minha condição agora naquele momento era uma mulher amputada do braço esquerdo é a minha realidade não vou ficar de mimimi me achando a pobrezinha a coitadinha e sou muito feliz porque eu tenho um braço tem tantas mulheres que tem complexo no braço você deve conhecer alguma assim né guarda o meu braço nossa tu já ouvi de uma nossa meu braço tá parecendo um pernil você ouve tanta coisa não é e fica fica naquilo e não sai daquilo a mulher que toma posição ela se autorresponsabiliza porque aquilo que ela pode fazer ninguém vai fazer não espera que a sua pastora vai fazer por você o que você tem que fazer não espera lembra dos dos talentos cada uma de nós tem talentos só que algumas enterram aí põe a culpa a pastora não me chama a pastora só chama fulana não me chama assuma-se assuma quem você é ame-se não dá pra você ficar de vítima essa mulher ela sofre que ela não tinha nada em casa mas ela falou tem um pouco de azeite ela podia ser pegar aquilo mas ela não teve medo o pouco que ela tinha o senhor transformou o pouco que nós temos o senhor transforma hoje só tem um pulmão um pulmão direito o esquerdo só tem um pedacinho ínfimo e o médico uma vez falou pra mim em umas internações que eu tive há alguns anos atrás Jane, olha só você tem que entender que você não respira e eu olhando pra ele você tem que andar com o concentrador de oxigênio atrás de você e blá 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 falei, tá bom não é ele que me dá o fôlego da vida é ele que dá o fôlego da vida pra mim é ele que enche o meu pulmão cuido dele cuido porque a autorresponsabilidade é isso é mordomia também é você cuidar daquilo que Deus te dá tem uns cuidados? tenho de vez em quando extrapola um pouquinho né Liz? é, a ex-amiguinha me puxa né, porque se deixar eu porque a gente perde tanto tempo com tantas coisas ah, quando eu tiver melhor eu vou ah, quando eu tiver assim eu vou fazer é agora posicione agora é hoje não tem como você viver uma vida sem tomar uma posição de preciosa diante do pai o senhor trouxe você aqui hoje pra isso a gente acha que o nosso problema é o maior de todos mas o senhor trouxe você aqui hoje pra você entender que existem pessoas que passam por situações tão difíceis quanto as suas mas que ele continua sendo Deus pra todas nós é o mesmo Deus que fez o milagre da viúva é o mesmo Deus que tá aqui é o mesmo Deus que quer multiplicar em nós a sua presença é o mesmo Deus que supre as nossas faltas é o mesmo Deus que sustenta a minha mão direita é o mesmo Deus que me dá fôlego é o mesmo Deus que nos ama ele tá preocupado se eu tô com braço sem braço ele tá preocupado com aquilo que tá aqui dentro que é o Espírito Santo de Deus perfeito e minha filha uma vez falou pra mim depois da amputação a gente na cozinha fazendo uma comidinha ela segurando uma cenoura e eu partindo a cenoura ela olhou pra mim e falou mãe você sabe que eu não ligo porque você só tem um braço eu falei é filha que bom muito obrigada ela é mãe porque tem tantas mães ela tinha nove anos tem tantas mães que tem os dois braços e não cuidam e não cuidam dos filhos e você cuida da gente falei pois é filha cuido é mãe quer saber de uma coisa eu falei sim eu não troco você nem por uma mãe de seis braços fofa né ela é fofa eu falei mas filha isso é um polvo isso não é uma mãe mas tudo bem entendi porque naquele momento ela quis dizer mãe você é minha mãe e a gente acha que a gente tem que ser perfeita né às vezes a gente tem que ser toda perfeitinha gente a gente tem que ser a gente porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós sabe e a beleza vem de dentro a beleza vem daqui sabe o coração alegre formoseia o rosto amo o tratamento de beleza gosto demais mas a principal beleza vem daqui ó do coração e a mulher que tem uma alta responsabilidade ela tem o coração encharcado da presença de Deus ela é uma mulher que é usada por Deus nas suas limitações porque quem não tem limite? quem é que não tem? e às vezes a gente se preocupa tanto né até se envergonha de falar pra outro olha isso aqui eu não consigo fazer você pode me ajudar? isso aqui não dá pra eu fazer você pode me ajudar? a gente se prende tanto a gente não tem essa liberdade mas a mulher que tem posição que toma posição ela é livre disso uma coisa que a deficiência me ensinou é pedir ajuda peço ajuda dos universitários sim naquilo que eu não posso peço porque isso não é fraqueza a mulher teve que ter ajuda dos filhos foi um trabalho de equipe um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforça-te nós precisamos ajudar umas outras uma vai ajuda a outra ajuda a outra e assim as coisas acontecem sem esse 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 preconceito de que se eu pedir ajuda eu sou fraca se eu pedir ajuda é porque realmente eu não consigo fazer aí o pessoal vai saber que eu sou fraquinha não eu vou ser fortinha mas se eu conheço você ele sabe que vai no seu coração todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós vamos ter que prestar conta então não adianta a história dessa mulher nos ensina e sempre tem me ensinado que o nosso Deus ele poderia fazer tudo do nada ele faz tudo mas ele precisa que a gente se posicione que a gente entregue aquela mulher tinha só um pouquinho de azeite e ela não negou aí você lembra do menino cinco pães e dois peixinhos você lembra de pessoas que não tinham nada mas o senhor usou e muitas vezes nós não queremos nem colocar um talento que nós temos na mão do senhor a gente prende a gente aí o milagre não acontece aí vem a reclamação mas Deus não faz isso Deus só faz com o outro Deus faz com todo mundo eu sei que você veio aqui hoje com a sua história de vida eu sei que você veio aqui hoje trazendo na sua bagagem coisas da sua vida e você veio hoje aqui porque o senhor trouxe você então eu quero convocar você sabe hoje o senhor fez na minha vida algo que eu nunca esperava do rosa de turada veio o vaso de barro veio o retrato de mulher veio inteiramente bela veio palavras o senhor tem me levado a lugares que eu nunca imaginei e o senhor tem usado a minha vida com toda a limitação que eu tenho porque um dia eu me posicionei diante dele senhor eu quero ser usada por ti quando eu amputei meu braço meu marido falou e agora? falei olha só primeira vez que eu me vi no espelho na condição de amputada eu me olhei no espelho e falei pro meu marido o seguinte tiraram meu braço tiraram quase que o meu tórax metade do meu tórax mas eu vou continuar testemunhando quem quiser entender que entenda porque o meu Deus não mudou isso eu tinha muito firme eu nunca pensei em desistir eu me identifico muito com essa mulher porque ela não desistiu quantas pessoas tem desistido por tão pouco ah não vou mais ir na igreja não porque a irmã não falou comigo naquele dia ah não vou não porque a pastora falou uma coisa que eu não gostei então não vou mais ah não vou porque eu não tenho roupa abre o guarda-roupa cheio de roupa não tenho roupa pra ir ah não vou porque fulana vai estar lá não vou com a cara dela a gente coloca tanto empecilho pra não agir pra não tomar uma posição e as vezes o milagre não acontece por isso mas eu trouxe você aqui hoje porque mais uma vez ele quer que você se posicione principalmente naquele momento onde você pensa que é o fim porque quando você se posiciona como serva do senhor ele vai fazer um milagre e a história que começa com o luto com a escassez termina com abundância termina com um milagre acontecendo termina com uma mulher se transformando numa empreendedora uma viúva que passou a ser uma mulher de negócios porque ela foi vender foi vender o azeite então teve todo uma um preparo daquela mulher talvez ela nunca imaginou que ela fosse ser uma vendedora de um óleo essencial tão raro e tão importante quanto era o azeite naquela época é isso que Deus faz é isso que Deus faz na nossa história mas existe uma parcela que é nossa é a nossa autorresponsabilidade aquilo que me cabe você veio hoje aqui porque você foi trazida pelo Senhor e porque você também colocou no seu coração eu vou estar lá hoje você podia estar na sua casa não podia? quarta-feira está frio muitas aqui trabalharam o dia todo podia ter ido direto para casa lá no seu roupão com a perna para cima descansando era legítimo mas você tomou uma posição você veio aqui eu quero convocar você nesse momento a tomar a posição diante do Senhor viver é fazer escolha é tomar decisão a gente pode sentar e chorar ou pode escolher prosseguir sabendo que o bom pastor está com a gente que ele nunca nos abandona que existe algo de precioso em tudo que acontece na nossa vida tudo contribui para o bem dos que amam a Deus assim diz a palavra tudo é tudo tudo bom tudo ruim é tudo porque o nosso Deus é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos e ele está aqui nesse lugar foi ele que nos trouxe e eu quero convidar você que nessa noite foi impactada que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração para você vir aqui a frente nós vamos orar para esse dia ser marcado na sua agenda para esse dia 21 de agosto ser um dia marcante nós vamos estar aqui no altar do Senhor altar é lugar de encontro altar é lugar onde nós marcamos marcas que ficarão na nossa vida para sempre eu sei que a expedição de Deus falou ao coração de muitos aqui do Senhor Amém 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 Amém